Teve festa também no Colégio Unifev no sábado, viu? Não faltou mais motivos para que os alunos da escola se divertissem aí com os amiguinhos. A Unifesta do Colégio Unifev começou com um café da manhã para recepcionar as crianças, amiguinhos e familiares. Nós estamos aqui trazendo não só os nossos alunos, mas inúmeros outros amigos dos nossos alunos, para que eles possam conhecer a instituição, para que possam integrar nas atividades que serão feitas aqui hoje. É uma maneira de trazer a sociedade para dentro da Unifev, que é uma das principais metas da nossa gestão. Na sequência, a manhã mágica foi mágica mesmo. O que você achou da apresentação do Mário? Muito bom, até me surpreendeu bastante, acabou me prendendo aqui também, né? Eu que estava só para acompanhar a minha filha, acabei assistindo o show inteiro. Muito legal. Gostei. Já tinha visto uma apresentação como essa? Não. O que você mais gostou? Eu gostei da mágica do coelho. E a diversão não parou por aí. Teve diversas oficinas e brincadeiras. Nós temos, para os pais, nós temos um tour pela instituição e todos os laboratórios que o colégio usa, da instituição que o colégio usa, feita pelo gestor financeiro Leandro. Depois nós temos, as crianças vão lá fazer slime, nós temos uma oficina de slime, nós temos as brincadeiras do campo de futebol e nós temos os brinquedos infláveis e as camas elásticas lá na quadra, no Complexo Polo Esportivo. Uma manhã incrível que fechou com chave de ouro o ano letivo do Colégio Unifeve. Legal, bem diferente, né? Bem diferente do que a gente está acostumado, né? Com as comemorações de fim de ano, né? As festas de encerramento, geralmente as crianças que apresentam. E dessa vez foi bem diferente, eu achei. As crianças que estão tendo, né? Uma coisa diferente aí para eles. Bem legal, bem criativo, parabéns ao Colégio Unifeve, parabéns mesmo. Maravilhosa, o encerramento com chave de ouro, né?